Olá, amigos do canal Chão Maza! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos utilizar a super interessante edição 431, de setembro de 2021, em que nós vamos fazer a segunda parte da reportagem do Brasil Mil Grau. Que é assinado pelo Rafael Batalha. Vamos lá? Nós que estávamos analisando os cinco cenários do IPCC, e agora a gente vai falar da ciranda dos biomas. A Terra guarda seus átomos de carbono em basicamente três lugares. Um, os gases de efeito estufa da atmosfera, como o gás carbônico, e isso nos preocupa muito graças ao consumo disparado de combustíveis fósseis, nos seres vivos, em que entre eles nós fazemos parte dessa biomassa, no subsolo, na forma de petróleo, carvão e outros combustíveis fósseis. Tire carbono de um desses lugares e ele automaticamente vai parar em outro. A fotossíntese das plantas pega o carbono da atmosfera e o transforma em troncos, caules e raízes, através de uma reação química largamente conhecida pelos estudantes, chamada fotossíntese. Quando um grileiro ateia fogo à floresta, esse carbono volta para o céu na forma de gás carbônico. Entre 2010 e 2018, a Amazônia lançou, em média, um bilhão de toneladas de carbono na atmosfera por ano, graças às queimadas. Mas sua flora conseguiu reabsorver apenas 18% dessas emissões via fotossíntese. No passado, a Amazônia, livre de queimadas, absorvia praticamente tudo. Ou seja, a floresta, de tão atacada, tem mais mato virando fumaça do que fumaça virando mato. As queimadas não são só uma causa do aquecimento global. Também são uma consequência, pois uma floresta mais quente e seca sofre com mais incêndios naturais. É uma bola de neve. E ao atingir, no caso da Amazônia, segundo os especialistas, 20% da área desmatada, ela passa a ser irreversível. Ou seja, começa a emitir muito mais gás carbônico do que absorver num processo que deverá substituir a floresta por savanas. O IPCC indica que o centro do Brasil e as porções sul e leste da Amazônia vão se tornar em regiões mais secas, com uma redução de 10% a 20% nas chuvas. Isso ocorre mesmo no cenário mais otimista, em que o Acordo de Paris é plenamente respeitado. Nós que analisamos os cinco cenários possíveis a partir da faixa de temperatura de quanto nós conseguimos mantê-la. Já há uma reposição de espécies com favorecimento das que são mais adaptadas ao clima mais seco, em detrimento das mais bem adaptadas ao clima mais úmido, diz da Vila Pola, do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura da Unicamp. E quando esse fato acontece, quer dizer que a situação está mudando irreversivelmente, porque há uma área de grande umidade. Acontece que essa umidade afeta o centro-sul do Brasil, sendo responsáveis hoje pelas atuais secas. Os biomas brasileiros vão passar, ou melhor, já estão passando, por uma dança das cadeiras descrita como ciranda nefasta. A floresta amazônica, com uma estação seca, sete ou oito dias mais longa, é tomada por vegetação baixa e invasora e se torna mais propensa a incêndios naturais. O Cerrado, por sua vez, se torna uma caatinga semiárida, e a caatinga vira um deserto puro e simples. No sul do país, mais quente, a Mata Atlântica avança nos pampas e nas coníferas, como pinheiros e araucárias. Conforme o clima típico de cada região muda, os ecossistemas fazem as malas e se deslocam para lugares em que as condições de temperatura e umidade são mais adequadas à sua existência, ou simplesmente desaparecem. Veja que ponto que nós estamos mudando a situação, que nós temos, evidentemente, um enxugamento da umidade em todo o Brasil, com reflexos muito profundos. Não há um único aspecto de um ecossistema que não descarrila quando o clima muda. Calcula-se que 85%, 95% em algumas estimativas, das espécies amazônicas serão afetadas pelo aquecimento de alguma forma. Inclua aí, por exemplo, incontáveis plantas com moléculas de potencial farmacêutico que serão extintas antes de serem descobertas, mas poderiam gerar milhões em patentes. Por vezes, sempre dissemos isto, que é na Amazônia que nós podemos ter a cura dos maiores males que afligem a humanidade, como, por exemplo, o câncer. Mas, hoje, isto está cada dia mais inviável, em função do desmatamento violento. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que o Brasil, com 20% da biodiversidade mundial, tem até 10 mil espécies com alguma aplicação plausível na medicina. Veja a possibilidade que nós poderíamos, então, alçar a nossa economia como produtora de biofarmacos. As reações em cadeias são caóticas. Por exemplo, as plantas dão flores na época em que insetos, pássaros e morcegos estão prontos para entrar em ação, colhendo recompensas nutritivas em troca de espalhar o pólen. O calendário do sexo vegetal depende de gatilhos, como a temperatura e o regime de chuvas, típicos de cada estação. Mexa com esses parâmetros e as angiospermas perdem a sincronia com seus ponilizadores. Isso já acontece, por exemplo, com a família Mirtácia, que inclui espécies como o eucalipto, a goiaba e o cravo da índia. É fácil reconhecer, já que esta família é formada por espécies de arbustos e árvores, que se nota que a casca é lisa e vem se descascando progressivamente. Com menos polinização, há menos frutas nas florestas. Com menos frutas, cai a população de animais que costumam comê-las. Sem animais para picar, o excedente de mosquitos vai procurar sangue nas cidades. Dá-lhe dengue, zika e chikungunya. Essas são só três das mais de 200 arboviroses existentes no Brasil. Talvez, o fato do desenvolvimento acelerado e mal planejado da China tenha causado a Covid-19, a partir disso, com a questão dos morcegos. Doenças transmitidas por artrópodes como o Aedes, e 40 delas atingem seres humanos. O Aedes aegypti vive em média 30 dias, explica Camila Lorenz, da Faculdade de Saúde Pública da USP. Mas se você aumentar um pouco a temperatura, tanto a população de mosquitos como o tempo de sobrevivência crescem. Com a invasão de mosquitos na cidade, há muito cidadão que taca fogo nos terrenos para que se afugente esses mosquitos. Isso só agrava, em período em que o fogo está apagado, a situação. Brasil fora de época. A agricultura, assim como a mata nativa, só prospera com o regime de chuvas e temperaturas adequadas. Por exemplo, o Chile ganha muito dinheiro exportando frutas de clima temperado, como maçã e pera, quando elas estão fora de época na Europa e nos Estados Unidos. É a chamada produção de entrestafa. Que o Brasil, por se localizar no Hemisfério Sul, poderia se beneficiar tremendamente, mas para tanto, precisaria de um planejamento mais adequado e consciente. Pessoal, nós estamos ficando por aqui, com mais uma edição do seu Jornal do Maza. Eu espero vê-los oportunamente. Se puderem e quiserem, não se esqueçam de deixar o seu like, seu joinha, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações para receber as novidades e deixar no comentário. Tudo isso ajuda o canal a crescer. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.